Fala, fala meu povo, mais um vídeo pra vocês, então já deixa aquele likezão pra fortalecer Se não é inscrito no canal, se inscreva e hoje a gente vai na roça, fazer umas coisinhas lá Saí ontem na chuva de novo, o bichão sujou, terça-feira vou mandar lavar porque dia de segunda não abre Usava rápido aqui, aqui minha irmã deu um jeito de cair ó, quebrou aqui, eu comprei, mas comprei o errado Deu uma manchadinha aqui também, hoje nós vamos botar o 4x4 na lama Então já deixa o like aí, vamos fazer um adubo lá, pra pôr nas plantas Aquele jeitão, tamo junto, bichona tá ali, vou botar pra voar lama Isso aqui nem compensa pra limpar em lava rápido, porque vai ficar sujando o tempo inteiro Ainda mais em tempo de chuva agora Bora aqui, bora, deixa o like aí, tamo junto, valeu E é manual, viu, não é automático não, é manual Pessoal, chegamos no sítio aqui ó, plaquinha ali ó, sítio mascarinha Agora, bora, o sítio começa aqui, tá ligado Esse barrinho aqui é danado pro carro deslizar Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui pra você E aí rapaziada, chegamos aqui no sítio, ainda tô gramando ele Mas lembra? Só que não tinha grama nenhum, era um escurral velho que tinha aqui ó Gramei tudo, não tinha nada dessas gramas ali Aricão tá ficando bonito Um escurral velho Ali tinha um galinheiro Não tinha nada dessas gramas aqui ó Tinha um galinheiro bem ali ó Derrubei o galinheiro A casa Derrubei também Tô refazendo Caro, viu galera, só de grama aqui foi 200 mil É muita metade a grama Tá lá embaixo Lá pra trás também tudo Onde eu tô fazendo o chalé, vou mostrar pra vocês Onde eu tô fazendo o chalé Mas aí ó Derrubei a casa Vou fazer uma casa de dois andares Quando eu comprei esse sítio, essa casa não tinha estrutura nenhuma Sabe? É perigoso pra família Casa sem estrutura Eu derrubei tudo Tô refazendo tudo e vou subir mais um andar Hoje esse sítio aqui tá na casa de cinco milhas, né? Quando tiver finalizado Cinco milhas Tá bom Aqui tá fazendo fogo de chão Área gourmet inteira Piscina, quebrei piscina, quebrei tudo Lembra como que era isso aqui? Então como que tá ficando Fiz uma área gourmet Piscina Aí o sítio vai vir até ali assim Isso aqui vai construir tudo ainda Tem um chalézinho lá embaixo Essa lagoa aqui eu sequei Porque eu vou fazer um lago Artificial pra igual piscina, sabe? Só que tá numa chuva danada Secou e encheu de novo por causa da chuva Aí os peixes eu passei tudo pra lá Lá é o chalé Aí tô fazendo um chalézinho aqui Um pouco distante da casa Porque eu vou ter filho agora, né? Gente, quando tiver um monte de gente reunido na casa Filho sempre dorme mais cedo É pra ele não ficar com uma chatice de gente Fala baixo Faz isso, faz não sei o que O menino quer dormir Aí vem pra cá com o bebê, tá ligado? Fazendo um chalézinho Aqui vai ser a sala É sala e cozinha, né? Cozinha aqui junto com a sala Aqui vai ser o quarto do masquinha Aqui é o quarto do masquinha Aqui o banheiro, né? Aqui vai ser tipo a pia aqui E lá o vaso e o chuveiro E aqui o quarto principal O quarto vai ser aqui Vai ter uma jacuzzizinha aqui, ó Vai ter uma jacuzzizinha aqui Vai ter uma varanda aqui, ó Corre o riozinho aqui, ó Aí quem quiser ficar A casa vai ficar Onde vai ser a festa mesmo Quando tiver gente Plantei Fiz umas plantaçãozinhas aqui atrás, ó De milho Embaixo eu plantei mandioca Aripinha Aqui, ó Plantei uns milhozinhos Que quando o fogo de chão estiver pronto A gente assa milho lá Aqueles ali Saiu na frente Não sei porquê Aí ali em cima eu fiz uma horta Ali plantei melancia Abóbora Um monte de coisa Uma hortinha lá Eu já tô do lado de cá Tava lá embaixo Agora tô do lado de cá Isso aqui eu gramei tudo, galera, ó Vai gramar mais ainda Que eu fiz um pomazinho, tá vendo? Mesmo eu plantei Comprei no Mercado Livre Essas frutas tudo Fiz uma barreira de uva Aqui vai gramar também Vou ter algumas espécies de uva aqui, ó Aí vai vir Cheio de uva Aqui eu fiz laranja de parreira Não sei se vocês conhecem Porque essa laranja Ela vai dar em parreira Aqui eu fiz um estufa pra morango Aqui não tá morango, tá ligado? Aqui tá tudo com semente de morango Aqui já tem uns pezinhos de morango Vai gramar também essa terra aqui É pra espalhar aqui, pra colocar a grama E aí eu ainda vou fazer um cedeiro Fazer curral Pra botar uns animais Tem muita coisa pra fazer aqui ainda Pra ficar do jeito que eu quero Comprei um trator Comprei um trator pra gramar o sítio Nem sei se eu mostrei aqui Acho que não Tratorzinho Tratorzote aí, ó Ligo ele ou não, galera? Ligo ele ou não Ligo ele ou não, galera? Ligo ele ou não, galera? Ligo ele ou não, galera? Essa manga aqui é top, Mangubá, essa manga é a melhor que tem, está acabando já na época da manga, o fichão aqui ficava só manga. Chegou a hora, vou misturar aqui ó, farinha de osso, isso aqui é para um pé só, tá? Então 100g de farinha de osso, 100g de esterco bovino, 200g de esterco bovino, 200g de terras vegetais, isso aí rapaziada, 100g de farinha de osso, 100g de esterco bovino e 200g de terra vegetal. Mistura, sameia lá, depois a gente joga na babosa, água de babosa por cima. Já mexeu porque eu vou jogar nesse pé de goiaba, até que eu dei umas goiaba bruta aqui ó. Depois vou jogar água de babosa por cima, agora vou fazer a mesma coisa de jogar com esses pés de seriguela aqui. Agora bora tirar uma babosa ali, para bater. Nossa senhora, que caralho é esse? Que isso bicho? Nossa! Que isso? Você tá doido? Tchau, tchau. Eu trouxe um liquidificador para bater ela, bater no liquid e jogar lá. Vamos lá galera, agora vamos molhar o adubo que a gente fez com essa água na babosa. Agora é só refletir isso com todos os pés. Eu plantei esses pés, não tinha nem 30 centímetros. Esse aqui que segurava ele, essa coisa que segurava esse pé. Agora aqui. Cadê? Aqui ó. Para dar bastante seriguela. Agora vamos repetir isso com todos os outros pés de fruta que eu adubei. E é isso pessoal, finalizando mais um vídeo aqui. Levando mais um suco aqui para mais uma planta. Estou quase finalizando todas já. Vou finalizar o vídeo aqui para ele não ficar muito grande. A bozinha. Deixa o like no vídeo aí, se inscreva no canal. E é isso. Acho que esse vídeo ficou um pouco longo, mas tem gente que gosta né. Valeu, valeu. Deixa o likezão aí. E tamo junto.